Um ano é feito de 12 meses, 4 estações e muitas mudanças. É feito de chegadas, de partidas. É feito de saudades, de atélogos, de sorrisos. De trabalho, de histórias, de buscas e de conquistas. Há exatamente um ano, nosso jeito de falar com você mudou. Puxamos papos, compartilhamos ideias e sensações. E entre um curtir ali e um comentário aqui, já somos mais de 3 milhões. Nesse tempo todo, conhecemos gente talentosa, como o Chicão, que deu um toque especial na nossa música. E descobrimos pessoas incríveis, como a Heloísa. E aí eu vi, né, rapazes do Itaú, pra curtir, né, pra poder saber das novidades e tal. De lá pra cá, o status de muita gente mudou, como o do Thiago e da Graziele. A gente espera que eles tenham sempre muitos motivos pra sorrir. Foi um ano maravilhoso, em que vocês nos lembraram que o dia é feito de belas imagens. Como a Carol, que nos mostrou que um lindo pôr do sol pode deixar tudo melhor. Nesse clima, muita gente comemorou o dia dos namorados do seu jeito, ou simplesmente comemorou sua solteirice. Em meio a tanta transformação, a gente perguntou o que você não mudaria na sua vida. E recebemos respostas fantásticas. Muita coisa a gente gostaria que não mudasse mesmo. Mas outras a gente ainda acredita que poderiam ser diferentes. Mais cultura, mais educação, mais amor. A gente também aprendeu que assumir as nossas falhas fortalece a relação e nos ajuda a mudar pra melhor. Aproveitamos pra comemorar os recomeços, pra ir ao cinema, pra pedalar com você. Nos últimos 365 dias, muita coisa aconteceu. E é por essas e outras que a gente costuma dizer que o mundo muda. Só uma coisa continua a mesma. O prazer de conversar com você todo dia. Que venham os próximos anos, feitos pra você e por você.